Ter o seu próprio negócio e ganhar dinheiro com ele, esse é o sonho de todos que desejam empreender no Brasil e foi com o tema Empreender é para todos que o Sebrae preparou o maior evento deste tema na América Latina, com destaque para setores em alta, como o ramo de alimentação, de serviços, bem-estar e infantil. A gente teve um feedback das pessoas muito positivo quanto ao produto que a gente trouxe, que a gente tentou inovar, trazer novidades e aí empreendemos e trouxemos isso aqui a partir das experiências que a gente teve em outras. Então foi muito bom o retorno, a gente superou as expectativas. Salgadinhos também entraram na pauta daquele que quer expandir e investir a custo baixo. A Bralix tem 25 anos e esse ano nós começamos com a, trouxemos para a feira já uma máquina voltada para o pequeno empreendedor, uma máquina já para quem está começando mesmo, para a pessoa que vai começar a empreender, foi a novidade que nós trouxemos para essa feira. Além dos salgados, os doces e bolos são opções que foram destaques na Feira do Empreendedor 2019. O nosso ramo de negócio está em alta, o ramo de alimentação é um ramo forte no mercado e atrai bastante pessoas interessadas. No setor de serviços não faltaram oportunidades de bons negócios, até para aqueles que começaram a investir há pouco tempo e que viram na feira a oportunidade de expandir a sua franquia. Com apenas 2 mil reais hoje você já adquire uma franquia nossa, tivemos bastante resultado satisfatório, muito contente, duas vezes mais do que a gente já esperava. Primeira participação nossa na Feira do Empreendedor aqui em São Paulo, uma experiência super bacana, um mix muito grande de pessoas, muitas pessoas procurando a parte, o setor de franquias. O legal em comparação até outras feiras do Sebrae, que aqui tem uma parte só voltada para os franqueadores, para a expansão, isso foi um ponto bem positivo para a gente. E as crianças tiveram um espaço de destaque com diversas opções de negócios e franquias. Foi o caso de um estande onde jogos e brinquedos chamaram a atenção, inclusive com personagens vestidos a caráter. O número de pessoas que foram conhecer a nossa marca, foram perguntar, foram fechar até negócio, foi muito maior do que a gente esperava. Tanto que para o ano que vem a gente quer estar com dois estandes, a gente quer estar fazendo um monte de ação bem diferente e indo além. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho